E aí pessoal, bem vindos ao canal básico e rudimentar. E no vídeo de hoje, um vídeo bem legal, interessante, que um monte de gente queria, né? Hoje é um vídeo aqui de forja. Então aqui eu fiz uma forja simples. E vou mostrar hoje como fazer pontas de flecha simples, né? Explicar que é simples porque tem vários tipos de ponta de flecha. Então vou explicar que é ponta de flecha simples, pra vocês não acharem estranho que minhas flechas estão muito feias, né? Então pra que você precisa, pra você forjar alguma coisa, você vai precisar de uma forja, né? Ou um pequeno forno. Ou uma fogueira. Ou vai precisar de uma bigorna. Que no caso eu não tenho nenhuma aqui. Mas eu tenho esse prego aqui, chapa de metal. Bem duro, que eu uso pra martelar aqui. Ele é reto. E essa pedra aqui, que ela é bem dura, tá bem um pouco reta. Vai precisar de um cepo de madeira. Pra absorver o impacto, senão você vai quebrar o chão ao redor. Se tiver só bigorna pura. Vai precisar de um alicate, vou ter nás. Pra segurar a barra de ferro. Isso aqui, como é uma barra de ferro longa, eu vou segurar aqui. E um martelo pra martelar. Então aqui, é uma lata, isso aqui, com argila dentro. Então, eu coloquei um buraco aqui, pra eu botar um soprador, um fole. Ou secador de cabelo, ou soprar mesmo com a boca. Ou abanar com a tampa aqui. Bom, eu não tenho nenhum desses itens, então vou ter que abanar aqui e soprar aqui com a boca. Mas em breve, eu vou comprar um fole e colocar aqui. E depois uns alicates e uma... Olha, sai daí, criatura. E uma bigorna aqui. Então é isso. Vamos lá. Sem umas delongas. Começar a fazer as pontas de flecha, né? Vamos lá. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí